É macarrão, cuscuz, legumes, fratinhos vegetarianos, guacamole que eu tenho que cozinhar, é só fazer, sanduichinhos mais elaborados, é mais. A região eu ainda tenho que aprender, porque eu tenho medo de panela de pressão. Dizem que dá pra fazer sem, mas eu acho que não fica tão bom, é mais que você vai fazer. Fofu, assim, mais incrementado, eu não sei, várias coisas.